Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição Agora chegou a hora que a gente vai fazer o teste das coisas, tá bom? Eu não vou conseguir testar tudo, eu vou falar o porquê durante o vídeo aí E quero falar também sobre essa Feira do Rolo lá em São Vicente É bem grande lá o lugar e é exclusivo só a Feira do Rolo, entendeu? Você não vai encontrar frutas, verduras, essas coisas que a gente vê em feira, né? Nessas feiras que geralmente são mistas Lá é somente Feira do Rolo, tá? E o endereço vai estar na descrição, tá bom? Beleza? Então vamos lá, o primeiro item, gente Eu peguei esse modelo brasileiro, nacional Peguei esse Nintendo 64 aqui, lembra? Com o controle E eu já vi que o reset dele aqui, ó, tá afundado Ele não vai funcionar, tá bom? Então eu vou abrir com a minha chavinha aí Pra poder arrumar esse negócio do reset aqui E ver se ele tá funcionando, beleza? Já tá aberto aqui, ó Como a gente pode ver, tá meio sujinha aí a placa Olha o jumper pack aqui O jumper pack nunca foi tirado, hein? Legal E cara, o reset Olha a parte de trás aqui do reset Do Nintendo 64 Ele sempre tem esse problema de afundar Ó Aí você tem... Você pode tirar aqui, ó Tá vendo que tem um... Umas coisinhas aqui, umas cravinhas Aí você aperta E tira Aí limpa aqui, ó Ao redor, tá? E limpa aqui dentro também Beleza? Mas eu vou fazer isso depois Agora a gente vai testar pra ver se ele tá funcionando Esse aqui é o controle que veio com ele Beleza? E eu vou testar com ele aberto mesmo Coloquei meu jumper pack aqui do meu Nintendo 64 A gente vai testar com ele aberto Tô aqui com a Mortal Kombat Que eu uso pra testar Vamos lá Ó, pelo menos ligar ali, ó Já ligou Ó, funcionou, hein? Caramba Funcionou, meu Só não tá dando áudio Ó, o controle também tá funcionando Estranho, ó Não tá dando áudio Ó, tá pegando, hein? Estranho, meu Não tá dando áudio Vê se tá funcionando tudo aqui É, aparentemente tá tudo funcionando E esse daqui, ó O analógico Ele tá mais ou menos em 80% Legal, cara Curti, hein? Agora eu vou ver esse negócio do áudio É, gente Troquei de cabo pra ver se era o cabo Coloquei um original Aí o volume tá no máximo ali praticamente, ó E não sai som Acho que deve ser algum problema aí No videogame mesmo Tá vendo? Não sai som Então aí o videogame tá com detalhe Tá? Mas o controle, aparentemente, tá tudo funcionando certinho Beleza, agora vamos pro próximo item Como vocês viram lá, né? Eu peguei esses dois minigames aqui Eles não estão ligando, tá? Eu preciso comprar uma bateria deles Pra poder ver se tá funcionando Se é falta de pilha Tá? O ruim que é a bateria, né? A bateria é difícil a gente encontrar por aí, né? Então esse daqui vai ficar sem teste por enquanto Tô curtindo os portáteis, hein, gente? Peguei esse DynaVision também Tá? Do senhorzinho lá, né? O ruim que eu não vou conseguir nem testar ele Por enquanto, né? Porque eu não tenho fonte Esse daqui é aquelas fontes, né? Eu vou ter que pesquisar na internet Qual que é a voltagem dele E tentar ver aí uma fonte, né? Beleza? Pra ele Então, por enquanto ele vai ficar sem teste Eu já vi que já tem um detalhe aqui, ó O botão Power Ele afunda e não volta Entendeu? Mas tá aí, ó Não sei se tá funcionando Vamos ver depois, né? E por último Tá aqui uma coisa que eu achei que Que foi legal, né? Isso se tiver funcionando Só que eu já vi que eu já me lasquei Um negócio aqui, ó Esse daqui é o Nintendo Wii Que a gente pegou lá, né? Eu acho que o que mais me chamou atenção também Foi esse volante Olha só que bonito, cara Esse volante aqui Eu nunca tinha visto E é de uma marca boa, né? A Logitech A marca boa Olha aqui atrás Aqui, ó Tem mais coisa aqui Meu, muito bacana, né? Eu já vi que eu me lasquei Porque, ó Ele precisa de fonte, cara Eu não tenho fonte pra isso aqui Aí precisava ver também Pra fabricar uma fonte pra ele Outra coisa que eu me lasquei aqui também, ó Olha isso, ó Ele tem um receptor aqui, ó Ele tem um receptor, né? Tipo um pendrivezinho Que ele recebe o sinal do volante, né? No videogame Veio sem o receptor Aí lascou Aí já matou o item, já, né? Infelizmente Mas ele pode ficar como item de decoração, cara Olha que bonito, né? É claro Dá uma bonitada nele, né? Limpar Olha E ele estica aqui, ó Que bacana, hein? Show de bola, cara Show de bola Pena que não dá pra saber se tá funcionando, né? Bom E aqui tá o Nintendo Wii Olha aí, ó Como ele veio Os caras enrolam, mano O negócio, né? Ó, o Nintendo Wii Ele tem aí as entradas pra o Gamecube Aí, que de boa, né? Deve ter alguma coisa que solta aqui dentro Tá? E a gente vai testar ele, né? Vamos ver se vai funcionar Bom Vamos lá Ele veio com a fonte Original Veio aí com o cabo AV Que tá aqui, ó O que que é esse negócio? Tem um USB que sai daqui, cara Nossa Cara Essa USB aqui Eu fiquei curioso Eu falei, ué De onde que sai? Pra onde que vai essa USB? Aí você olha aqui, ó Tá escrito Epson Epson A pessoa, sei lá É... Achou que Esse cabinho aqui Era do Nintendo Wii É que não... Eu acho que a câmera não vai pegar Mas tá escrito Epson Um cabo de impressora, ó E um cabo de impressora Pra... Pra mim, né? Beleza? E veio esses controles aqui, ó Veio um... Um remote Veio um... Veio um outro aqui, ó Ah, eles estão completos Ó, esse Nunchuck aqui É desse E esse outro Nunchuck aqui É do outro Ó, que legal Só que o cara Vocês viram aí, né? Ele não tinha A barra O sensor bar Mas eu tenho aqui Do meu Nintendo Wii Que está com defeito E a gente vai colocar aqui Pra testar, tá bom? Então vamos testar o Nintendo Wii aí Peguei a minha sensor bar Já conectei, tá? E a fonte Eu já liguei na tomada Só que, olha Ele já nem acende Aqui a luzinha vermelha Que acende, né? Ao conectar na tomada Também não tá ligando Aí eu peguei a fonte Do meu outro Nintendo Wii Que eu sei que está funcionando E vamos ver Se vai funcionar, né? Se não É problema no videogame Pronto Conectei a minha fonte ali Vamos ver se vai dar luz Ó, deu luz Deu luz, gente Então aquela fonte ali Já tá zoada, né? Aparentemente Vai funcionar o videogame Vamos ver Ligou Não tá dando imagem Mas tá dando áudio Putz O cabo também deve estar ruim Vou trocar de cabo aqui, gente Pronto Já substituí o cabo aqui Agora vamos ver Aê, ó Ó Pegou, hein? Pegou Vamos ver se tem alguma coisa dentro dele Não tem nada Agora eu preciso testar os controles Agora eu preciso testar os controles Eu coloquei a pilha nos dois controles, ó Esse daqui infelizmente não funcionou Não pegou Ó, a gente A gente tenta ligar ele aqui, ó Não aparece luz aqui Não tá funcionando Esse daqui funcionou, ó Esse aqui tá funcionando Mas não sei se tá com funcionamento completo Aí eu preciso dele aqui Pra mim saber se ele é destravado, ó Tem uma pochete aqui Cheio de jogo de Wii, cara Tudo Pirata A maioria, né? A maioria é pirata Vamos ver um aqui legal Aqui, ó Deixa eu pôr esse Dead Rising aqui Vamos ver se vai funcionar Vamos lá Tava vendo aqui Não tem muito jogo bom não, cara Aí pra fazer o teste Eu gosto de fazer com jogo de luta, né? Pra ver se tá tudo funcionando Todos os botões Aí tô aqui com Super Smash Bros Pra depois testar Bom, aqui ele tem o destrave, né? Aqui ele tem o desbloqueio Tá dando um erro aqui Mas depois eu vejo Vamos testar mesmo Com o jogo original Só pra ver se tá lendo também Esse videogame Ô, caramba Coloquei errado Aí, galera Funcionou, hein? Bom, o mais importante é isso daí, né? O console tá funcionando Pena que os acessórios A maioria não funcionou, né? Fonte Cabo O volante Que era o que eu mais queria O outro controle também Mas tá aí, ó Graças a Deus Tá pegando Olha lá Olha lá Da hora, hein? Agora tem o Terry, né? No Smash Bros Olha Já ia esquecendo de avisar Caso vocês tenham interesse De saber o que aconteceu Com esses outros itens Que eu não testei ainda Eu vou consertando aí Tentando arrumar Durante o decorrer do tempo E eu vou estar atualizando vocês Lá no meu Instagram Tá bom? Então sigam lá meu Instagram Aí vocês vão ficar por dentro aí Se eu consertei Se eu consegui ou não E que fim levou, né? Se ficou na coleção Somente pra exposição Beleza? Então segue lá meu Instagram Canal Cedu Beleza? E deixa aí nos comentários Se você acha que compensou Essa caçada Ou se você assistiu até agora Coloca aí Hashtag Caçada Gamer Nos comentários Beleza? Aí pessoal E assim Finaliza o vídeo aí Da caçada gamer E de férias aqui na praia Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreva no canal E Até o próximo ano Aqui na praia, né? De novo Falou rapaziada É nóis Com Deus aí Quantas vezes Como agora A reunião Se estendeu Até que Chegou a aurora E nos surpreendeu Chegou a aurora Chegou a aurora Chegou a aurora